Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 101 dólares, mais um dia na série testando caixas. E hoje eu vou testar uma caixa que ninguém abre aqui no site, eu tenho certeza que é uma caixa que eu acho bem boa, que é a caixa da P250, velho. Pode falar, você que deposita aí todo mês, todo dia, toda semana, certeza que se você abriu essa caixa foi uma ou duas vezes porque você achou que ela é ruim. E mano, eu tenho que te falar uma coisa. Não, essa caixa é muito boa. Pelo menos antigamente ela era, quando eu fiz a antiga série testando caixa que o YouTube excluiu aí. Eu estou refazendo. Ela sempre dava profit. Hoje a gente vai refazer essa série aí e vamos ver, cara, se ela continua sendo uma caixinha legal. Simplesmente começamos com 101, vamos abrir aqui 100 caixas dela praticamente, um pouco mais e vamos ter que ter mais do que 100 aí no final, beleza? Mano, eu tenho certeza que essa caixa ou ela vai dar profit ou vai ficar pelo menos perto ali, velho. Nossa, tá dando ruim. Será que eu vou pagar minha boca aqui? Eu acho que não, porque essa caixa aqui ela tem bastante 150 cara, velho. Essa que é a questão. Claro que a gente tem que dar a sorte de ganhar ela, né? É, por enquanto tá dando ruim, hein, guys? Vamos ver. Bonnie Mask, cara, será? Bonnie Mask, não. Tá vindo, é, tá dando um preço bem ruim, cara. Não tá vindo nenhuma das que eu estava esperando, que é da Hive pra frente, hein. A Crizon é cara. Cara, essa Crizon aqui é vitória de guerra. Testada pelo Capiruto, tá ligado? É, tudo bem ruim, hein, guys? Eita, mano. Será que eu sou a Zika? Porque eu falei que ia dar bom. Será que eu ziquei, mano? Será que eu ziquei? Não, ziquei nada não. Olha lá. É, Psicologia reversa. Vem uma Muertos de 2, 1, 5, Profit. Só que a gente tá no prejuízo aí de uns 20 dólares. Então, bora correr atrás e vim aí uma Lágrima, uma Undertower. Pesas vezes pode ser móvel de 20 dólares. Uma Muertos de 20 dólares, será? É, sim, vai. Profit. Bora correr atrás do prejuízo aí que tava dando ruim. Umas Splash, umas Hyde, que prisão, que mono. Supernova Star Trek. Franklin é boa. Nossa, vem uma Franklin veterana de guerra, mano. Aí não, pô. Cartel é muito boa. Splash nem se fala. Uma das mais caras que existe. Star Trek Nova de Fábrica. Acho que é Star Trek. Ou é, se lembrar, agora não sei. 88, 9, beleza. 1,19. Shield disruption é Profit. É bem antiga essa daqui, eu lembro, mano. Essa P250 aqui eu já tive ela, tipo, em 2000 bolinha, tá ligado? Bem no começo do CS. Não no começo, começo, mas quando ela dropou. P250 se move e veio 8, 9 dólares. Boa, Profit. Ó, pagou aí, pagou umas 13 caixas. Já deu uma recuperadinha legal. Se vir mais duas dessa, já começa a ficar interessante. Iron Clash não é barato, não é cara, quer dizer. Mano, Valencia e Star Trek. Modern Hunter. Ivy. Wint, que mono. A Contamination é baratinha, linda, velho. Ó, veio um Ang Shot de 1,57. Beleza, porém, tá dando ruim. Faces, Cleansing. Qualquer uma dessas aqui é God nuclear, nem se fala, né, mano. Já precisa ver uma nuclear de 50 doles aí. Beleza, 256. Veio melhor essa Franklin aí, mas não foi tão legal também. Mais uma Franklin. 256 de novo. Essa Valencia pode me estar por aqui, não. 1,60. Ih, guys, ih, guys. Tô achando que a Zika bateu, hein, mano. Tô achando que eu ziquei quando eu falei que ia dar profit, cara. No Kratos, mano. No Kratos. Esse cara aqui, esse nick aqui, me lembra o Felipe 1 da... 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 Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Mais 4. Velho, uma Splash, uma Seal Later pra gente, cara. Eita, desculpa se vocês estão escutando a ativa do cachorro aí. De manhã é foda. Ó, Franklin. Beleza. Ó, essa deu bom. Não tem... Mano, o Boreal é uma das skin mais bonitas que tem no CSGO pra mim pra desespleta e mais barata que existe, cara. Na moral mesmo, velho. Eu acho essa skin linda, velho. Deu ruim. Rápido. Ih. Hum. Tá. Mais uma rápida. Tá. Profit. Profit. Mano, um Profit pra dois prejuízos a gente tá. Então não tá legal. Não tá nada legal. Não veio nem um pedido de espleta muito caro, além desse imóvel ali de 9 doll. Eu tava esperando alguma coisa bem melhor, tipo essa daqui, ó. E o cara tá abrindo a mesma caixa que eu e dropou. Ah, não. Ah, não. Na moral. Achando que eu tô azarado hoje, meu nega. Acordei com o pé esquerdo. Acordei com três pés esquerdo. Vamos ver. Red Rock. É bonita esse pedido de espleta. Eu nunca tive ela. V. 2,57. Venom Plade. Basicamente, deu ruim, mano. Tamo chegando no final, guys. Começamos com 101 e eu tô achando que vai dar ruim, cara. Não acredito que vai dar ruim, cara. Dei tanta moral pra essa caixa e eu tô achando que eu ziquei, velho. Eu sou a zica, mano. Valence, velho. Valence. Estil. Mano, a gente deve ter umas 150 bz. 150 amigantária, na moral. Não veio uma Blue e Blue. É uma Light Volt, né, cara. Não veio uma Light Volt. Não veio uma Nuclear. Não veio uma... Seulater. E tem gente ganhando ali em cima. Eu tô com azar mesmo, cara. Eu sou a zica, mano. O cara ganhou. Feiozão. Será que vai ser na última, guys? Eu vi uma Seulater de 20 doll. Uma Seemov de 20. Uma Undertale aí de 100. Capa. Eu tô com uma dúvida agora, guys. Qual será que é a P250 mais cara que existe no CSGO? Eu também não sei. Vamos descobrir junto? É... P250. Skins. A mais cara é uma Seulater. Nova de Fabrics, Airtrack de 50... Ah, não. Peraí. Essa daqui. Não mostra por preço. É a CMOV mesmo. Não, não é a CMOV não. É a Nuclear. Pô. CSGO Stash. Mostra por preço. Mostra por preço. Não é CSGO Stash. Tá trolando, porra. Whiteout é... Não. O quê? Guys, a pessoa me pergunta a mais cara que existe no CSGO é uma Modern Hunter. Nova de Fabrics, de 284 dólares. Que faz... Não, não... Que... Como assim, brother? Militia Collection. O que pode vir na Militia Collection? Ah, eu vejo essa Scar mais cara. É, velho. É. Essa coleção aqui, ela é desumana, velho. Essa coleção é desumana de cara, velho. E não é nada bonito. Sem brincadeira mesmo. Essa daqui também, da Shop Shop, é boa pra caramba. 82 dólares. É linda. Coleção da Hot Pod. Tem a Vino Primo, que eu não sei. É nova essa coleção pra mim. 114 dólares. Acho bonita, mas... É da Inferno. Não acho que vale tanto. É mais pela Intergrale. Tem bastante skins nada a ver. Essa skin pra mim é linda, cara. Essas duas skins são meio diferentes e lindas. E a Nuclear, que é a Nuclear, né? Que é uma das mais antigas que tem. Nem tem preço o Souvenir Factory New. É... R$800,00 aí. E... Basicamente isso, guys. Vamos ver aqui quantos que deu agora. Três. E as duas últimas, três, não já dá pra frente. Ei, não. Guys, fizemos de 101 dólares. Fizemos 79, 80. Perdemos. Deu ruim. Eu ziquei. Não deu tão ruim quanto eu pensava que ia dar, mas... Deu tão bom e bom pra pensar que ia dar. Mas deu ruim, né? Fazer o quê? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Vamos finalizar aqui abrindo... Três lula. Rápido. É. Deu ruim. Fazer o quê, né, manos? É isso. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva. Utiliza o código amigo aí. É nóis. Valeu, falou, fui. Um abraço a todos. Tamo junto.